Música Boa tarde a todos Sétima sessão ordinária do quarto ano da décima terceira legislatura Solicito ao senhor primeiro secretário que faça chamada dos senhores vereadores Vereador Álvaro Hubert Antônio Cardoso da Silva, presidente, doutor Carlos Augusto de Castro, presidente, Edirinho Jornimácio Leandro, Gilmar Soares Vicente, Jairma Barbosa Silva, Josefa Maria Marques Santos, José Cristina Aranha D'Arto, Paulo Roberto Ozzi, doutor Vladimir Panelli Com a proteção de nosso senhor Jesus Cristo sobre os trabalhos e a venda no movimento regimental, declaro aberta a presente sessão Agradeço a presença de todos Convido o ilustre vereador Paulo Roberto Ozzi para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada Convidando a todos para se postarem em pé Se assim o desejarem Salmo de Davi, Salmo 27 Anelo pela presença de Deus O senhor é a minha luz e a minha salvação De quem terei medo? Ó senhor, é a fortaleza da minha vida A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm Para me destruir Meus opressores inimigos Eles que tropeçam e caem Ainda que um exército se acampe contra mim Não se atemor Irizará o meu coração E se estourar contra mim A guerra Ainda assim temerei a confiança do nosso senhor Jesus Amém Amém Seguida passa a apresentar as matérias Escritas para o expediente da mesa Ata da segunda sessão extraordinária Realizada em 4 de abril de 2016 Coloco a referidata em discussão Não havendo quem queira discutir Coloco em votação Senhores vereadores Concordaram com a aprovação Da referida ata Permaneço como se encontram Aprovada Ata da terceira sessão extraordinária Do quarto ano da décima terceira legislatura Coloco a referida ata em discussão Não havendo quem queira discutir Coloco em votação Senhores vereadores Senhores vereadores Concordaram com a aprovação Da referida ata Permaneçam como se encontram Aprovado Oficio da Anatel Acusando o recebimento de vários ofícios Aqui da Câmara Municipal A secretaria ficando à disposição Dos senhores vereadores Oficio da ordem dos advogados Subseção Franco da Rocha Dando ciência aos ilustres vereadores Que estão encabeçando também O pedido do afastamento Da ilustre presidente da república Pedindo o apoio dos senhores vereadores À disposição de todos os senhores vereadores Comunicado número Espera um pouquinho Vou paralisar a sessão aqui Pode continuar? Não quero atrapalhar aí Comunicado número CM030314-2016 Noticiando a liberação de recursos Em favor da nossa Secretaria da Educação Senhores vereadores À disposição Projeto de lei complementar Número 179-2016 De autoria de sua excelência O senhor prefeito municipal Dispondo sobre Criação de cargos de provimento efetivo Junto à Secretaria Municipal de Obras Projeto de Planejamento E da outras providências Senhor presidente Eu queria pedir urgência nesse projeto O pedido do ilustre vereador é regimental Coloco em discussão Senhores vereadores Concordarem com o pedido de aprovação De urgência do ilustre vereador Paulo Roberto Osso Permaneça como se encontra Aprovado Será incluído na ordem do dia Eu tenho mais Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete projetos Dispondo também Sobre criação de cargos Todos de autoria De sua excelência O senhor prefeito Tratando todas as proposituras Da mesma matéria Eu vou só ler O número Dos projetos Projeto de lei complementar 180-2016 Projeto de lei 181-2016 Projeto de lei 182-2016 Projeto de lei 183-2016 Projeto de lei Complementar 184-2016 Projeto de lei Complementar 185-2016 Projeto de lei Complementar 186-2016 O perdão Da quebra Aqui do Paulão O projeto Complementar 186-2016 Eu gostaria de pedir Regime de urgência Nesse projeto Senhor presidente Senhor presidente Nos demais projetos Que vossa excelência Mencionou Eu também queria Pedir regime de urgência O pedido De vossas excelências É regimental Coloco o pedido De urgência Do projeto De lei Complementar 186-2016 De autoria De sua excelência O vereador Doutor Vladimir Panella Em discussão Não havendo Quem queira discutir Coloco em votação Senhores vereadores Concordarem Com o pedido De urgência Do vereador Vladimir Panella Permaneçam Se encontra Aprovado Projeto de lei Complementar 180-181-182-183-184-185 Foi objeto de pedido De urgência Do ilustre Vereador Paulo Roberto Ózio Senhores vereadores Concordarem Com o pedido De urgência Do vereador Paulo Roberto Ózio Permaneça Como se encontra Aprovado Todos esses projetos Serão apreciados Na ordem do dia Projeto de lei 5.294-2016 De autoria De sua excelência Senhor prefeito Dispondo sobre As diretrizes Para a elaboração E execução Da lei orçamentária Em 2017 De outras providências As comissões Para o devido parecer Por isso que eu estou acelerando Projeto de lei 5.295-2016 De autoria Sua excelência Senhor prefeito Dispondo sobre Autorizo o município A celebrar Termos de colaboração Com organizações Sociedades civis Sem fins lucrativos Institui normas gerais Para atendimento Em creches De crianças E educação infantil De 0 a 3 anos 11 meses E 29 dias De idade As providências As comissões Para o devido parecer Tenho várias indicações Aqui dos senhores vereadores Consulto-os Aqueles que desejam Fazer a leitura Das mesmas O vereador quer Só as aqui de inglês Só as duas tem Isso Qual que é a dele? Ô Berrug E a 132 também Hã? E a 132 132 Pega aí Lê agora não? É pra ler? Daí Indicação número 085 2016 De autoria De sua excelência O vereador Edigley Jone Máximo Leandro Ao primeiro secretário Para a leitura Indicação número 085 De 2016 Senhor presidente Senhores vereadores Indica a vossa excelência Nos termos regimentais Que seja Oficiado ao senhor prefeito Para que o mesmo Entre em atendimento Com a secretaria Municipal da saúde No sentido de Verificar a possibilidade De contratar Uma nova empresa Terceirizada Para a realização De exames E ultrassonografia No município Tal solicitação Se faz urgente E necessária Haja vista Que existem Mais de 500 guias Para realizações Desses exames Aguardando No agendamento Quando consegue Uma vaga Os pacientes São encaminhados Para São Paulo Ou municípios Vizinhos Muitas das vezes Sem condições De saúde Ou financeira Para locomoção A medida Visa beneficiar Toda a população Em especial As gestantes Que precisam De diversos exames Desse gênero Certo de poder Contar com a habitual A atenção do senhor Chefe do executivo Nessa indicação Aproveitamos a oportunidade Para renovar Nossos processos De estima E consideração Câmara Municipal De Caeiras Edigley Johnny Máximo Leandro Vereador Andres Cardoso da Silva Vereador Berruga Indicação 260 2016 De Autoria De Ilustre Vereador Edigley Johnny Máximo Leandro Solicitando A sua excelência Senhor Prefeito Providências No novo asfalto Da rua Geni Gói de Moraes E na rua Tibaia Amas no Jardim Miraval Esclarecendo Que a medida Se faz urgente E necessária Haja vista As ruas citadas Acima Estarem cheias De buracos Trepidando As casas E causando Inflitações Certo de poder Contar com a habitual A atenção do senhor Chefe do Executivo Nessa indicação Aproveito a oportunidade Para renovar Proteste Estima e Consideração Câmara Unispo de Caída 29 de abril de 2016 Edigley Johnny Máximo Leandro Vereador Consulta o vereador Antes se deseja Fazer a leitura De suas indicações Não A Secretaria Para as Devidas Providências Não havendo mais matéria Para a experiência Da mesa Passe o tema livre Ofereço a palavra A palavra aos senhores Vereadores Pelo tempo regimental De 10 minutos Com a parte Solicito ao senhor Pedro Secretário Que faça chamada Os senhores vereadores Álvaro Hubert Antes que eu ajude a seu Dispenso Doutor Carlos Augusto de Castro Dispenso Edigui de onde Márcio Leandro Dispenso Gilmar Soares de Sente Jair Marbarboza Silva Josefa Maria Marques Santos José Cristiano Leandardo Paulo Roberto Doutor Valdemir Panelli Dispenso Não havendo vereadores Para fazer uso da palavra Passamos agora Para a ordem do dia Projeto de lei 5.279 2016 De autoria Do vereador Edigley Johnny Máximo Leandro Senhor presidente Eu peço a solicitação E a retirada desse projeto Para assim Ter melhores estudos Pois eu não Não entendi Uma parte aqui colocada Sobre portadores De deficiência Ou com dificuldade De mobilidade O pedido de vossa excelência Regimental Coloca em discussão Não havendo quem queira discutir Coloca em votação Senhores vereadores Concordaram Com o pedido de retirada Referida à propositura Do vereador Edigley E permaneço como se encontra Aprovado O projeto está retirado Passa para ele Ela vai passar Para a senhora Aqui Projeto de lei complementar Número 179 2016 De autoria De sua excelência Senhor prefeito Dispõe sobre Criação de cargos De provimento efetivo Junto à Secretaria Municipal De obras Projeto e planejamento E da outras providências Solicito o parecer verbal Das comissões Ao senhor primeiro secretário Para as providências Comissão de justiça Presidente Comissão de finanças E orçamento Presidente Paulo Roberto Osa Relator Gilmar Soares Vicente Membro Edigley De onde máximo Leandro Serviço público Comissão de serviço público Presidente Gilmar Soares Vicente Relator Relator José Cristina Aranha D'Arto A membro Álvaro Bert Álvaro Bert Com o parecer Favorável Das comissões Coloco o referido Projeto Em discussão Não havendo Quem queira discutir Coloco em votação Senhores vereadores Concordaram com a aprovação Do referido Projeto Permaneçam Como se encontram Aprovado Projeto 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 Se põe sobre Criação de cargo De provimento efetivo Junto à Secretaria Municipal De meio ambiente Outros Providências Solicito A sua excelência O primeiro secretário Que colhe o parecer Das comissões de Justiça. Presidente Jalmar Barbosa Silva. Relator Paulo Roberto Ozzi. José Cristina Aranha D'Arta. Finanças. Presidente Paulo Roberto Ozzi. Relator Gilmar Soares Vicente. Membro de Igreja de Onimáximo Leandro. Serviços Públicos. Presidente Gilmar Soares Vicente. Relator José Cristina Aranha D'Arta. Membro Álvaro Berti. Com o parecer favorável das comissões, coloco a referida propositura em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhores vereadores concordarem com a aprovação do referido projeto, permaneço como se encontra. Aprovado. Projeto de Lei Complementar 181-2016 de Autoria de Sua Excelência, Sr. Prefeito Municipal. Dispõe sobre criação de cargos de provimento efetivo junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Emprego e da Outras Providências. Solicito à Sua Excelência o primeiro secretário que faça a chamada das comissões de justiça. Presidente Jelmar Barbosa Silva. Relator Paulo Roberto Ozio. É... Como? Finanças. Injustiça, pegou? Peguei. A Jôzio não está. Jôzio Cristina Aranha D'Arta. Finanças. Presidente Paulo Roberto Ozio. Relator Gilmar Soares Vicente. Agora. Membro de Guerreiro de Máximo Leandro. Agora. Serviços Públicos. Presidente Jelmar Soares Vicente. Relator Jôzio Cristina Aranha D'Arta. Membro Álvaro Huberti. Com o parecer favorável das comissões, coloco o referido projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhores vereadores, concordaram com a aprovação do referido projeto? Permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei complementar nº 182-2016, de autoria de sua excelência, senhor prefeito municipal. Dispondo sobre. Criação de cargo de provimento efetivo junto à Secretaria Municipal da Ação Cultural e da Uso Providência. Solicito a sua excelência, primeiro secretário, colha o parecer verbal das comissões de justiça. Presidente Jelmar Barbosa Silva. Relator Paulo Roberto Ozio. Membro de Rodríguez da Aranha D'Arta. Finanças. Presidente Paulo Roberto Ozio. Relator Jelmar Soares Vicente. Membro de Direito de Jônio Máximo Leandro. Serviço Público. Presidente Jelmar Soares Vicente. Relator Jelmar Soares Vicente. Membro Álvaro Berto. Com o parecer favorável das comissões, coloco o referido projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhores vereadores, concordarem com a aprovação do referido projeto, permaneço como se encontro. Aprovado. Projeto de Lei Complementar 183-2016, de autoria de sua excelência, senhor prefeito. Dispõe sobre criação de cargo de provimento efetivo junto à Secretaria Municipal de Administração e da outras providências. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça o que colhe o parecer verbal das comissões de justiça. Presidente Jelmar Barbosa Silva. Relator Paulo Roberto Ozio. Membro de Jôzes Cristina Aranha D'Arto. Comissão de Finanças. Presidente Paulo Roberto Ozio. Relator Jelmar Soares Vicente. Membro de Guia de Onimácio Leandro. Serviços Públicos. Presidente Jelmar Soares Vicente. Relator Jôzes Cristina Aranha D'Arto. Membro de Álvaro Roberto. Com o parecer favorável das comissões, coloco o referido projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhores vereadores concordaram com a aprovação do referido projeto. Permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei Complementar 184-2016 de Autoria da Sua Excelência e do Sr. Prefeito Municipal. Dispõe sobre criação de cargos de provimento efetivo junto à Secretaria Municipal de Esporte e da outra providência. Solicito à Sua Excelência e do primeiro secretário que faça chamada das comissões de forma verbal para o devido parecer. Comissão de Justiça. Presidente Jelmar Barbosa Silva. Relator Paulo Roberto Ozzi. Membro José Cristina Aranha D'Arta. Finanças. Presidente Paulo Roberto Ozzi. Relator Gilmar Suárez Vicente. Membro de Guedes Máximo Leandro. Serviço público, já foi? Não. Presidente Gilmar Suárez Vicente. Relator José Cristina Aranha D'Arta. Membro Álvaro Roberto. Com o parecer favorável das comissões, coloco o referido à propositura em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhores vereadores, concordarem com a aprovação do referido projeto, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei complementar 185, barra 2016, de autoria do Sr. Excelente Sr. Prefeito. Dispõe sobre criação de cargo de desenvolvimento efetivo junto à Secretaria Municipal de Envolvimento Social e das providências. Solicito à primeira secretária que faça chamada das comissões para o devido parecer. Comissão de Justiça. Presidente Gilmar Barbosa Silva. Jailma. Relator Paulo Roberto Osa. Membro José Cristina Aranha D'Arta. Finança. Presidente Paulo Roberto Osa. Relator Gilmar Soares Vicente. Membro de Direito de Máximo Leandro. Serviços. Presidente Gilmar Soares Vicente. Relator José Cristina Aranha D'Arta. Membro Álvaro Berti. O parecer favorável das comissões coloca o referido projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Senhores vereadores concordarem com a aprovação do referido projeto, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei complementar 186, 2016, de autoria do Sr. Superfeito. Dispõe sobre cria a Corregedoria Geral e a Ouvidoria da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade Urbana e Guarda Civil Municipal e da Outros Providências. Solicito ao Sr. Primeiro Secretário o parecer das comissões. Finança. Justiça. Presidente Jarmar Bobosa Silva. Relator Paulo Roberto Osa. Membro de José Cristina Aranha D'Arta. Como é isso? Finança. Presidente Paulo Roberto Osa. Relator Gilmar Soares Vicente. Membro de Direito de Máximo Leandro. Serviços. Presidente Gilmar Soares Vicente. Relator José Cristina Aranha D'Arta. Membro Álvaro Berti. Com o parecer favorável das comissões, coloco o referido projeto em discussão. Para discutir, Sr. Presidente. Com a palavra, ilustre vereador, Dr. Vladimir Panelli. Se o senhor me permite, aqui do meu assento, Sr. Presidente. Fica à vontade, vereador. Sr. Presidente, é bom que os ilustres vereadores e vereadoras e o público presente e o público de casa saibam que a gente não está recriando uma corrigedoria. Nós já temos, a Guarda Municipal já tem uma corrigedoria, mas essa corrigedoria foi criada quando do plano de carreira, em 2003, e em razão da Lei Federal 13.002, que se transformou na Lei das Guardas, disciplinou essa matéria de sorte a gente readequar essa estrutura que a Guarda tem. Então, o Sr. Prefeito não está criando uma corrigedoria, apenas está adequando essa situação do Corregedor Geral à legislação federal. E, apropriadamente, também está criando o cargo de ouvidor na própria Guarda Municipal, fora a ouvidoria geral do município, que atende no telefone próprio dela e está situada dentro dos próprios municipais. A Guarda passa a ter, então, além da corrigedoria que já existia, integrada na Lei 13.0022, de 2014, mas também uma ouvidoria própria. O que eu acho muito salutar, porque, dentro de um conjunto da liberdade das guardas, no sentido de trazer para as guardas o poder de polícia, se necessita fazer esse aprimoramento legal para que a gente possa, num futuro muito próximo, ganhar esse objetivo, conquistar esse objetivo, da guarda ter o tão sonhado poder de polícia. Então, só dando um parecer aqui, senhor presidente, no sentido que essa lei, o projeto 186, não cria uma corrigedoria para a Guarda Municipal, e sim a primora que tem lá, mas cria uma ouvidoria especial e peculiar para a Guarda Municipal, tanto para ouvir o cidadão a respeito do que a guarda faz, de quais são as atividades que a guarda tem, mas também de reclamações com relação ao guarda que está na rua, com relação ao atendimento do telefone 153, com relação ao comportamento dos tão honrados e respeitados guardas municipais, no sentido de, cada dia a mais, poder aprimorar esse atendimento à população. Só essa ressalva, e muito obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Senhores vereadores concordaram com a aprovação do referido projeto, permaneço como se encontram. Aprovado. Antes de chegarmos à parte final da nossa sessão, eu pediria à doutora Lúcia Mara, coordenadora geral aqui da Câmara, que fizesse a apresentação do procurador-geral aqui da Câmara Municipal, aprovado em regular concurso público, em primeiro lugar, concurso realizado pela Unesp. Com a palavra, doutora Lúcia Mara. De surpresa, hein, doutor? Gostaria de apresentar o doutor Rafael, o procurador da Câmara, que assumiu o cargo aqui recentemente, passou em primeiro lugar no concurso da Unesp, e hoje faz parte do nosso quadro. Então, ele está aqui à disposição de todos que precisarem. Muito bem. Quero desejar boas-vindas ao doutor. Tenha muito êxito, felicidades. Vossa senhoria já demonstrou bastante interesse aqui nas causas pertinentes à Câmara Municipal, bastante dinamismo, e a inteligência de vossa senhoria é inquestionável, tanto é verdade que passou em primeiro lugar em regular concurso público. Meus parabéns, e que Deus ilumine o seu trabalho junto a esta Casa de Leis. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, solicito ao senhor primeiro secretário que verifique se há vereador escrito para explicação pessoal. Não há. Não havendo vereador escrito para explicação pessoal, agradeço à presença de todos, a audiência dos internautas. Declaro encerrada a presença de sessão, convocando os senhores vereadores para a oitava sessão ordinária, a realizar-se no dia 17 de maio de 2016, às 15h, sendo certo que a ordem do dia será fixada no quadro de avisos nos termos regimentais. Boa tarde, e que o Deus continue nos abençoando. e que o Deus continue nos abençoando. Obrigado. e que o Deus continue nos abençoando. e que o Deus continue nos abençoando.